Olá, Esporte Ideia está de volta e hoje eu estou aqui na Life Coach, doutor André Chiga. Hoje na semana passada a gente conversou sobre um assunto que era o estresse. Ele contou pra gente o que é o estresse, algumas opções que ele tem aqui na Life Coach. Hoje vai conversar aqui com a gente sobre um programa novo aqui na Life Coach, que é o programa de GPS. Conta pra gente, doutor, qual que é esse programa, como que funciona? A gente conversou que o estresse, se não for bem gerenciado, pode ser um problema sério na nossa vida. A qualidade de vida acaba caindo muito e podemos ter alguns problemas graves de saúde relacionados com o estresse. Esse programa chamado GPS, que é Gestão Pessoal de Estresse, ele faz mesmo uma analogia com o GPS que os pilotos de rali acabam usando quando estão perdidos ou pra se localizarem melhor. Então, no momento onde você está muito estressado, você pode ficar pensando exatamente nessa situação. O que eu faço agora, pra onde eu vou? E aí a gente bolou essa ideia de chamar esse programa de GPS. E quando você estiver estressado, você vai se lembrar disso e vai acabar usando pra se direcionar na sua própria vida. Bom, o GPS se baseia em três pontos. O primeiro, defina muito bem aquilo que te dá estresse. Conheça o inimigo. O seu estresse pode estar relacionado com excesso de trabalho, com rotina muito estressante, com pressões absurdas pra ter resultado na sua empresa. Pode ser porque você está gastando mais dinheiro do que você deveria. Pode ser porque você não se relaciona bem com a família, ou com a esposa, ou com o marido. Pode ser porque você esteja trabalhando tanto que tem pouco tempo pra se divertir, pouco tempo de férias. Problemas de saúde na família, e aí vai. O importante é, estou estressado? Estou. Por quê? Define, anota, crie uma estratégia. Defina e conheça o seu inimigo, que é um inimigo silencioso. Segundo ponto. Tenha prazer na vida. Tenha prazer naquilo que você faz. Crie durante a sua rotina momentos pra você mesmo descansar. Faça atividade física, faça happy hour com os amigos. Viaje, não venda suas férias. E aí vai, opções diversas pra cada um. E o terceiro ponto do GPS é, durante toda a vida, se preocupe em criar uma rede de suporte. Porque o estresse, ele vem pra todo mundo. Então eu dou vários exemplos pra vocês. Se seu carro quebra na estrada, você se estressa ou não? Você se estressa. Se você tiver um bom seguro, você liga pro seguro e ele vai te buscar. É estresse? É, mas é menos. Se você tiver dinheiro no banco e perdeu o emprego, você se estressa? Se estressa. Mas menos do que em vez de você ter dinheiro no banco, você ter um monte de dívida pra pagar. Você vai competir jiu-jitsu na Califórnia. Se você vai com uma equipe de suporte técnica, você se estressa? Se estressa. Mas menos do que se você for perdido com uma equipe muito fraca. Então a ideia toda é crie redes de suporte. Suporte na área médica. Quem é o seu médico? Seu médico te atende a hora que você precisa. Quem é a sua nutricionista? Quem é o seu fisioterapeuta se você se machuca num treino? Essa é a ideia. E suporte mesmo em todas as áreas. Na área familiar, na área espiritual. Quando morre alguém na família, é super estressante. Se você tiver a sua parte espiritual e a sua parte de família muito organizada, o estresse existe, óbvio, mas você se sente muito menos estressado porque tem suporte da sua religião, independente de qual é, e dos seus amigos e da sua família, por exemplo. Então essa é a ideia do GPS. Você tem como viver sem estresse? Não tem. Então direcione a sua vida pra pelo menos controlar o seu estresse. Gestão pessoal de estresse. Defina tudo o que te dá estresse, defina tudo o que te dá prazer e volte a fazer essas coisas. E não ache que você é autossuficiente. Crie mesmo uma rede de suporte em todas as áreas da sua vida. Essa é a ideia do GPS. Aqui no Life a gente tem uma equipe com vários tipos de profissional que vai montar pra cada pessoa que tipo de suporte ela precisa na própria vida. É isso aí, doutor. Então vamos agradecendo a você aí. Esporte 10, 10 vezes mais esporte pra você. Luísa, o que é a Naturologia? A Naturologia é uma ciência que estuda todas as técnicas naturais de cura. Então o que a gente faz? Quando um paciente chega pra gente, a gente senta ele e entende as necessidades do cliente. Se ele vem com uma crítica de estresse ou de depressão, não só coisas psicológicas, porque foi comprovado que 90% das doenças tem fundo emocional sim. A gente entende as necessidades dele, abre um leque de terapias naturais pra ele e vai fazendo isso aos poucos. Além de tratar na doença, a gente procura também prevenir outras opções que podem aparecer no leque de patologias dele. Então a gente vai trabalhando, por exemplo, aqui no Life chega uma pessoa com estresse. Ele não passa só pelo doutor André, que é cardiologista. Ele passa pelo fisioterapeuta, ele passa pela academia, ele passa pelas esteticistas que vão fazer massoterapia, ele passa pelos banhos de ofurô. A gente procura atender ele integralmente. E Luísa, qual seria a sua indicação aí pro pessoal estresse aí pra ser atendido aqui na Life Coach? Como naturóloga, eu trabalho na área de spa, academia e estética. Então quando uma pessoa estressada chega pra gente, eu peço pra ela passar pela academia, que trabalha com autocontrole, trabalha com hormônios de prazer e diminui a ansiedade. E pediria pra ela passar pelas massoterapeutas e pelos banhos terapêuticos. Os banhos vão trabalhar direto com água quente, que já é relaxante, é vasodilatadora, com aromaterapia e fitoterapia, que tem princípios ativos relaxantes ou antidepressivos. Dependendo do caso da pessoa, a gente indica alguma coisa diferente. Mas eu abriria o leque da academia, da massoterapia relaxante e do banho de ofurô. Aproveitando a oportunidade, a gente trouxe uma caixinha pra vocês. Pode usar pra você mesmo, ou dá pra alguém de presente, pra você vir experimentar uma massagem, uma academia e fazer uma avaliação estética aqui no Life Coach. Ok, Luísa, eu queria agradecer também aqui a sua participação no programa Esporte 10. Muito obrigado pelo presente. Esporte 10 é ficando por aqui. Esporte 10 é ficando por aqui. Esporte 10 é ficando por aqui.